Senhor presidente, senhores deputados, eu queria, nesse momento, manifestar em relação ao que ocorreu agora há poucos momentos, novamente, com a suspensão da liminar da usila de Belo Monte. Hoje de manhã nós participamos de uma manifestação na frente da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, organizada pelos trabalhadores sem terra, pelos atingidos por barragem, pelo Greenpeace e outras entidades, contra a construção dessa usina. Nós sabemos também, senhor presidente, senhores deputados, que vários técnicos do IBAMA foram radicalmente contrários, alguns se afastaram, inclusive, do IBAMA ao licenciamento prévio da usina de Belo Monte, que já é um projeto antigo e polêmico, que foi várias vezes rejeitado. Agora, por iniciativa do governo Lula e pensando eleitoralmente, o que está acontecendo é que o governo quer fazer de qualquer jeito essa obra, atropelando, na prática, as populações indígenas sobre a qual o Ministério Público tem intentado suspender a obra, porque é inconstitucional violar territórios indígenas com alagamentos, com barragens e assim por diante. As populações também ribeirinhas do rio Xingu, atingindo mais de 20 mil pessoas. As inundações, o impacto ambiental que será feito, senhor presidente, senhores deputados, por uma usina que, na verdade, se projeta para 11 mil megawatts, mas que tem de verdade 4.719 megawatts de energia firme. Ou seja, durante a seca do rio Xingu, ela não obedece plenamente a esse potencial energético. Com cinco barragens, dois vertedouros e 30 diques de contenção de 40.940 metros. A ocupação de uma área alagada de 516 quilômetros quadrados, 52 quilômetros e canais de largura de 160 a 400 metros. Ou seja, uma obra de enorme impacto ambiental, mas que está atrás o eleitoralismo e o interesse direto das grandes empreiteiras que estão nesse leilão. Então, é isso que nós queremos denunciar. Existe um outro projeto, senhor presidente, senhores deputados, de energia para o Brasil. O Brasil é rico em energia eólica, o Brasil é rico em energia solar, o Brasil pode fazer projetos energéticos de menor envergadura do sistema elétrico e não continuar liberando, licenciando usinas como a do Rio Madeira, que causa um imenso impacto ambiental, o Giral e Santo Antônio, e agora a do Xingu. E nós entendemos, senhor presidente, que esta obra, na verdade, ela visa atender aos grandes negócios que estão atrás dessa obra. Por isso, nós entendemos que um outro projeto energético precisa ser viabilizado e não esse que passa pela de Belo Monte, onde está sendo contestado, inclusive hoje está ocupada a sede da Eletrobras em Belém do Pará, há manifestações no Brasil inteiro, em Marabá e aqui em Brasília, senhor presidente. Por isso, nós queríamos, nesse momento, dizer que o Ministério Público vai continuar tentando interditar a obra. É uma batalha jurídica pela frente e o governo Lula não deveria insistir nesse projeto, que é, sem dúvida, deletério para a natureza, com imenso impacto sócio-político ambiental. Nós não podemos mais permitir que obras desse tipo sejam feitas sem que as populações diretamente envolvidas, as audiências públicas não sejam levadas em consideração. E foi isso exatamente o que aconteceu. Se fornece uma licença prévia, inclusive contra determinações de técnico, dois laudos de técnicos do IBAMA que foram contrários e que mostram que o impacto, em todos os sentidos, inclusive na fauna e na flora, para as populações indígenas, para as populações que vivem nesse entorno, para a emissão de CO2, todas essas questões ainda não foram levadas em contas nessa obra. Esperamos poder conter mais esse atentado contra a natureza e os direitos dos povos que vivem nessa obra. Muito bem.